De acordo com o Regimento Interno do Senado Federal, é correto afirmar que é facultado ao senador, uma vez empoçado requisitar da autoridade competente, por, intermédio da mesa ou diretamente, providências para garantia das suas imunidades e informações para sua defesa. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Arte. Nono. É facultado ao senador, uma vez empoçado, e requisitar da autoridade competente, por intermédio da mesa ou diretamente, providências para garantia das suas imunidades e informações para sua defesa.